Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. O pedido de liminar para a suspensão da obrigatoriedade do exame toxicológico para a primeira emissão e renovação das habilitações das categorias C, D e E foi rejeitado pela Justiça. Com isso, mais de 6 mil motoristas estão com o processo de troca ou renovação da CNH suspensos no Rio Grande do Sul. Com isso, os condutores deverão procurar os pontos de coleta nos laboratórios cadastrados junto ao Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. Até o momento, mais de 6 mil motoristas ficaram impedidos de renovar a habilitação ou trocar de categoria. Para realizar o exame, o profissional deve ir a um laboratório credenciado, onde haverá a coleta de material biológico, como unhas, pele ou cabelo. As amostras serão encaminhadas para análise em São Paulo ou no Rio de Janeiro. O resultado deve ser apresentado ao médico do CFC junto aos demais exames. Os valores, prazos e horários devem ser consultados diretamente com os estabelecimentos. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.